Se teu ex é o meu louco, te prometeu o nosso amor Calma aqui, eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se pegar eu vou fazer, o que ele não fez Se pegar eu vou fazer Se teu ex é o meu louco, te prometeu o nosso amor Calma aqui, eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Não, não faz assim Que você vai me fascinar Não, não faz assim Que você vai me fascinar Só me gostou se Desce devagar Levo a linha e mexe pro bar Só me gostou se Desce devagar Levo a linha e mexe pro bar Mas se teu eis é o teu valor Te prender teu calçador Calma que eu tô Se prepara eu vou fazer Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Mas se teu eis é o teu valor Te prometeu Eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Mas se prepara eu vou fazer Não, não faz assim Que você vai me fascinar Que você vai me fascinar Não, não faz assim Que você vai me fascinar Só me gostou se Desce devagar É boa liga e mexe pro bar É boa liga e mexe pro bar Só me gostou se Desce devagar Chama no piseiro do mar Eu vou ter essa cidade Mas você insiste se esconder Mande uma mensagem Mande uma mensagem Isso é maldade Eu vou fazer aquelas coisas Sabe que o major É quem te deixa Luz a luz Chama no piseiro do mar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Voltei à cidade Mas eu sei se te se esconder Mande uma mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Tô atirando a roupa Aí cê vai querer Meu peixe tá bom Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o major É quem te deixa Luz Quando lembra da gente Tô atirando a roupa Aí cê vai querer Meu peixe tá bom Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas E o vento jogador É quem te deixa Luz a luz Chama, bebê E o subrinho do major Para o Ronaldo major Pra Zé Limpio Para o Molino Molino designer Pra Zé Limpio Major E nove produções Alecão, alecão E nove produções E o banheiro E o vento jogador E o vento jogador E o vento jogador E o vento jogador Olha a deathedä, me liga Deixa ligado, hoje o tempo do chão Vaqueiro bota no cagado Já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei e fiz a parra do meu caminhão No traje do vaqueiro bota em cavalo selado Hoje nem a palma eu não dou um no meu caixão As cartas amarradas me deixo até o chão Vivi ali tu dançando com o ronzinho Batendo boca sobe um poeirão Vá queixando é boa, só prestar Hoje nem fecha de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem fecha de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pegado Hoje nem fecha de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem fecha de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pegado Já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei e fiz a parra do meu caminhão No traje do vaqueiro bota em cavalo selado Hoje nem a palma eu não dou um no meu caixão As cartas amarradas me deixo até o chão E vira ali tu dançando com o ronzinho E passei no mar Já sobe o poeirão Vá queixando é boa, só prestar Hoje nem fecha de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem fecha de gado Hoje nem boi no chão Vaqueiro bota no pegado Hoje nem fecha de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje nem fecha de gado Hoje nem fecha de gado Bota no pecado Chá E aí Ponga, bebê, ponga Chá, chá Querida O major chegou Paravéu, jogador É show de bola, poxa, esportiva Barbearia do Prime Aquece no suplemento É show de bola, poxa, esportiva Barredão, caramelo Bora, Marcos Filho Vem, jogador Cadê o amor que você me sensou E falou que era melhor que eu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama Se aquece no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Nada, nada, nada Não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Vem pra cara Vem quebrar a minha cama Vem pra cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Eu tô com a cara Vem quebrar a minha cama Eu tô com a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar de novo Bora, meu bem Bora, Paulinho da água Tadinha aqui, Pernambuco Chama, bebê Cadê o amor que você me sensou E falou que era melhor que eu Tô vendo que mal começou Que a cara fechou Já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama Se aquece no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Passa lá em casa Passa lá em casa Tira minha roupa Para quem me ama Chega lá em casa Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Para quem me ama Quebra a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo A minha mãe me demotou Ali fez estruturas para o evento Já nasceu Casa do detalhe Chama no piseiro do bajão É que me escreve suplementos Barbeareiro Prime Brasil, bebê Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mais de férias Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser um do mundo todo Menos um casal Não há quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não há quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse pulso que eu saí Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mais de férias Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser um do mundo todo Menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse pulso que eu saí Se você é ascova, chato Chato, 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 chato Chato, chato, chato Pancada, bebê Música Você tá achando que eu sou chiclete Que machiga e depois esquece Tu não me mereces Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farm e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Já vai beber, eu vou lá pro opção bar Já vai beber Major Cantão É nosso que temendo Você tá achando que eu sou chiclete Que machiga agora e depois esquece Tu não me mereces Mas o jogo virou Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô revertendo pra cá Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vamos se pesquisar aqui Ah, tá, praia, ah Cê vai beber, vai chorar, vai dar Cê vai beber, chama, chama Amigão MT É nosso detenimento É chão igual a Porsche esportiva Olha o piseiro do macho Pra cima, arrancada, bebê A era de teimosa, agora fala em rica Falando de amor, por incrível que pareça Machor cantando Machor cantando Ria, ria, ria Chá Assim vai Assim vai Se eu não posso, eu não posso Não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena É nosso detenimento Prazer da Dilmajor Pra Diogo André É assim vai beber Você deve ter caprichado Menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você Porque eu dei pra você Tudo que eu tinha pra dar e nunca adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena Se na balada eu zará Não faltou esquema É culpa da morena Um beijo da morena Você deve ter caprichado Menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você Tudo que eu tinha pra dar e nunca adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena Se na balada eu zará Não faltou esquema É culpa da morena Um beijo da morena Chama no piseiro Numa gang E Malhoca do Finalmente é nosso Tento de vento Barbearia do Prime Alô Alex Prime Pede serviço pra evento É show de bola Na força esportiva Pra romeria RTQs artesanais Chama 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 Bt Falou Sulig do Major Renan Bli é nosso Entretenimento E Major Cantou Vem 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 Fazer esse vaqueiro Feliz Verdade Vem matar logo de beijo E quando eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Seu povo Quero ser de seu corpo Quero ser de seu corpo No meu Chama Bt Sacão Major Cantou Não me aquis tem Me suplementos Brasil Meu pedaço de pecado Do corpo Tô lá Vem dançar comigo Quero ficar do teu lado Falar no meu Te convido Você é mais bonito Pedaço da vida De felicidade Rematar logo de beijo Fazer esse vaqueiro Feliz Verdade Rematar logo de beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Seu povo Quero ser de seu corpo No meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Oi, 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 oi Tudo que a gente já fez Seu povo Quero ser de seu corpo No meu Chama Chama Pra Lúcio, pra Maçã Opção para Chama no piseiro Sucesso Oh, 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 oh Tô impressionado Tessa mina Estala esse mano Completa a projeção de mina Elucida a minha mano Me faz sentir calafrio com as instações Não segue a brisa do vento Só esse braço Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu a gente fica Foram com a pena na jornada Daí que foi velado se apaixonou Só foi na vida, não falta aí Vou levar em guarda, guarda, furar Deixar a copa e ser naturalmente Oh, 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 oh Não tô legal Cedo que sonhei O que eu ia fechar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Show de fanfix Estúdio Qualidade Digital Chama do Cruzeiro ou do Major Foram pontos de minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, é na zona assim É em favela, é aguachando Só fundamental não falta em mim Vou levar em quatro afora Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não, mas se me beija não tô legal Sempre sonhei, o que eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não, mas se me beija não tô legal Sempre sonhei O que eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, 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 ah Bora, Brasil, Major Bora, Miguel, Pai, vai Chama, bebê Alçoo o que eu ia te fazer Alçoo o que eu ia te fazer Alçoo o que eu ia te fazer Música Música Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não, já vi sansei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber, passa raiva Tô solteiro em camada Cê tá batendo muito mais que o braço Enquanto o som do paredão toca Cê gosta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gosta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou, não, já vi sansei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber, passa raiva Tô solteiro em camada Cê tá batendo muito mais que o braço Enquanto o som do paredão toca Cê gosta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gosta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gosta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão Tão tonta, cê acha o céu ator de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Abandonado dentro de um apartamento Aciação e o coração desesperado Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam junto lado a lado Porta arredado, espada, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Ô Baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ô Baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Vai, vai Após final, peço de regalo Após final, peço de regalo É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após final, peço de regalo Após final, peço de regalo É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Aciação e o coração desesperado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após final, peço de regalo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Ô Baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ô Baby, me atende Ô Baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após final, peço de regalo É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto primeiro Você pode me ouvir, sempre pra dizer Há tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade que tenho, sou eu Meu coração ainda é seu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Oh, o suído, major Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Há tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade que tenho, sou eu Meu coração ainda é seu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê É o caminhão que me vê Chava, chava, chava no piseiro É assim, é assim, é cada vez Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Amei sim pra me amar depois Depois que acaba nas dois Aproveita enquanto ainda se chamou Vem cá, me abraça, me beija, me ama Joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me abraça, me beija, me ama Joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Nostra moça Versão brasileira Diz que tá com saudade Tu não me ama de verdade Não, brota aqui Brota aqui do meu barraco Brota aqui do meu barraco pra gente fazer amor Joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Tô com saudade Eu 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 tô com saudade Joga na tua cama, deixa vai dar A CIDADE NO BRASIL